e agora temos essa animação formando a nossa geometria do triângulo para fazer variações aqui dessa mesma animação nós podemos utilizar a mesma lógica de construção então vou criar aqui mais uma cópia vou apagar aqui os modificadores e o slice vou aumentar a quantidade de lados aqui para 6 ou 8 a quantidade que vocês quiserem deixamos aqui um pouquinho maior ou menor, tanto faz vou mudar a cor aqui também para não confundirmos vamos deixar um azul e agora sim, aplico o modificador Edit Poly seleciono as faces, aplico uma inserção aqui eu vou fazer rapidinho para não demorar senão o nosso tempo vai começar a ficar longo vamos apagar aqui os lados vamos aplicar um cap nas bordas observem que eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui há pouco então se você viu, você já sabe o que está acontecendo para girar esse objeto um total de 360 graus eu vou utilizar aqui a nossa calculadora então pego aqui a calculadora do meu sistema operacional 360 dividido por 6 lados nós teremos um total de 60 graus para cada lado então aqui eu vou rotacionar mais uma vez 60 graus, pressionando o botão Shift então 60 graus vai dar o encaixe certinho criamos um total de 5 cópias então temos aqui todas as 5 cópias no primeiro objeto eu vou fazer aquela mesma animação que nós vimos há pouco então vamos aplicar o Slice modificador colocamos na direção Y vamos fazer aqui o posicionamento aqui rotacionando vamos deixar aqui nessa posição com 90 graus de rotação o nosso Slice Plane fazemos aqui um Remove positivo ou negativo no caso que eu vou deixar como negativo também e agora vamos fazer a animação então vou rotacionar 30 graus aqui porque eu já rotacionei um pouco rotacionei 30 fazemos a nossa primeira animação do frame 0 até o 10 rotacionamos aqui 120 graus é um total aqui para poder recortar o nosso objeto e temos a nossa primeira animação acontecendo depois disso é só selecionar aqui o nosso objeto através do Slice vou aplicar mais um Edit Poly para não ficar aparecendo o Slice aqui pressionamos o botão Shift 120 graus completos aplicamos aqui um total de 5 cópias e nessas 5 cópias eu vou fazer aquele recurso lá de atrasar a animação então selecionamos as chaves arrastamos aqui para o frame de número 10 depois frame de número 20 frame de número 30 frame de número 40 50 e finalizamos aqui a animação dessa forma temos aqui a evolução agora dessa forma geométrica para trabalhar um pouquinho mais com essa animação e reaproveitar ela na verdade eu vou selecionar aqui todos os objetos vamos pressionar aqui o nosso Select and Scale e vamos escalonar esse objeto aqui para dentro então agora eu tenho duas animações ou dois objetos com a mesma animação vou atrasar a animação desse segundo objeto aqui selecionando as chaves deixando aqui no frame de número 10 e vejam que agora a animação vai acontecer com um pequeno atraso mais uma vez fazemos aqui o ajuste observem que eu esqueci de aplicar o cap mas vocês vão se lembrar aí é só voltar aqui no Slice e ativar o cap para poder tampar os buracos e continuando aqui a nossa videoaula vejam que eu fiz a animação agora mais uma vez vou selecionar essas formas aqui vou criar mais uma cópia aqui por dentro nessa cópia selecionamos as chaves e arrastamos aqui para o frame de número 20 então tenho aqui mais uma cópia com esse atraso na animação vou criar aqui mais uma cópia desse objeto agora pressionando o botão Shift ele vai copiar aqui para dentro vamos tirar aqui todas as edições os Edit Polis e observem que agora não temos nenhuma animação e eu vou fazer a animação desse objeto crescendo então acionamos aqui o nosso Auto Key deixamos a visibilidade como 0 depois no frame 1 vamos deixar a visibilidade como 1 já animamos aqui a visibilidade agora no frame 0 eu vou deixar o tamanho ou altura em 0 lá no frame de número 10 vamos colocar o tamanho aqui um pouquinho maior e depois acionamos aqui a nossa timeline um pouco mais à frente aqui com a agulha e retornamos o valor então tenho esse efeito aqui crescendo e voltando agora vamos atrasar essa animação para que ela ocorra somente lá no final da formação do nosso objeto então ela vai começar mais ou menos aqui no frame de número 80 na verdade aqui um pouquinho antes porque o meu objeto vai fechar e essa forma vai aparecer aqui no meio então vamos ver aqui agora como que está a animação pressionar o botão F4 vamos dar um Play na animação e ela vai ocorrer aí para a gente bom pessoal é isso concluímos aqui mais uma videoaula espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas que nós passamos nessa videoaula dicas sobre animação e também um pouco sobre modelagem 3D eu vou deixar aquele forte abraço a todos e aguardo vocês no próximo encontro aqui no site e no canal GFX Total 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 O que é isso?